O Christian reagiu ao momento em que Gustavo fala que tava começando a pilhar com ele. O engraçado era, quase 24 horas depois, tava o Christian falando, esse aqui é o meu maior aliado do game. O Gustavo abraçando, falando, é isso aí, cara. Nossa, cara, a gente é muito junto e tal. Meu, o Christian saiu por causa disso, cara. Falar pra você, mano, que triste, Christian. Precisava mais de um pé firme, cara, uma treta, tá ligado? Não era chegar e xingar os outros, que você não é disso, você falou que não é disso. Beleza, mas você chegar e se impor de uma maneira, né, que você pegava e pá, você é muito sanguinho de barata, meu amigo. Eu seria mais louco lá, apontava o dedo na cara e falava mesmo, cara. Se liga nessa resenha, meus amigos. Desculpa, desculpa, aqui. Eu acho que ele tem grande chance de sair, mas eu, assim, pela situação que houve com o Black, se ele falar mais uma vez que é o negócio de grupo, eu vou falar, velho, beleza, tá bom? Era o grupo, mas quem quis manipular as informações foi você, não foi o grupo. O maior eu vou falar aí na cara dele. Nem tem que falar, porque a gente já falou que com ele a gente não vai falar mais de jogo. Tropa, vocês acham que se esses dois colam no paredão, eles saem, velho? Tipo, eu gostava muito deles. Vocês se lembram que no começo, meu, eu puxei mutirão pra eles ficarem e a Marília saí, cara. Mas agora, olhando novamente a situação, meu amigo, Gustavo e Key Alves viraram duas cobrinhas criadas ali dentro, né, cara? Eita nóis, minha gente. Temos que rever essa situação aí. Ainda gostam do Gustavo e a Key Alves, velho. Complicado, velho. É triste o Christian sair, né, mano? Mais vida que segue. Vamos ter que escolher um novo favorito pro game. Quem é o seu novo favorito agora? Ou quem já é o seu favorito mesmo com a saída do Christian? Porque não mudou em nada pra você a saída do Christian. Comenta aí, eu quero ver. Vou começar a analisar um novo favorito pra buscar também aquela figurinha que eu falo. Essa aqui leva pra final. Tamo junto e é nóis.